Esse aqui é o nosso amigo Juninho, esse aqui é o antes dele, vamos cortar o degradê na avaliada Juninho, o degradê na avaliada ele vai mandar aí, o antes do Juninho, vamos começar com o aval detalhe, fazendo a linha Então, vamos lá, vamos lá Agora vamos desenrolar o detalhe Tirar a marcação Vou fazer uma outra linha em cima, para poder tirar essa marcação aqui Você vai trabalhando com a máquina, o estampouro cabeludo, para fora do cabelo Para facilitar o trabalho, eu já vou finalizar esse corte aqui em cima Ele quer que abaixe o cabelo, não quer deixar grande assim não Para você que está aprendendo a cortar cabelo ainda, você faz uma referência aqui Quando você cortou uma mecha, eu cortei ele aqui, por esse aqui eu vou seguir o outro Por aquela mecha ali, eu fiz a medida Para poder fazer o cabelo ficar no tamanho só E agora eu vou pegar um da avaliada do clíper E vou... Olha, aqui daqui não deu calma, vou usar na 1,5 Volto na avaliada do clíper Para fazer esse acolamento aqui Então, eu criei e tabar o detalhe Agora eu venho com essa avaliada aqui, com a outra maquininha das que vocês já conhecem Vem só fazendo, tirando essa marquinha, olha Olha Obrigada Está pronto né, para nós fazer o acabamento da navalha agora, pois isso vem esse acabamento aqui nós vamos fazer, já vou fazer aqui para vocês verem como é que vai ficar. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu tenho a 1,75 O corte de cabelo, o acabamento tem que estar perfeito, aqui ele tem uma secatriz Agora eu venho com a 1,75 Coloquei novamente, soltar uma rebaquinha no final Agora o gel né? Lembrando que quando você for passar no gel, você tem que ver o detalhe das espinhas Onde é que tem espinha, onde é que não? Então tem perigo de você patrolar uma espinha aí ó E não é chucar o cliente E não é chucar o cliente Igual eu falei para vocês detalhes da espinha ó Olha a espinha aqui ó Tem que ter aquele cuidado Para não machucar E agora tem o trabalho que nós vamos Alvar o detalhe daqui para tirar Essa marquinha Essa marquinha Se você está passando pelo canal aí e não conhece ainda Veve aí galera Veve aí galera Veve aí para me ajudar aí Não é chucar o canal Não é chucar nada para você não Porque ela está utilizando uma rica Compartilhe esse vídeo também para chegar mais pessoas que precisam Porque a profissão da primeira é uma profissão boa Quem sabe esse meu vídeo aqui pode transformar a vida de alguém Está pensando em uma profissão De repente lá na frente a pessoa vai falar Assisti o vídeo do Marcinho Me incentivou Assisti o cabeleireiro Fez o curso Hoje eu sou um profissional É olha Mas isso aí depende de cada um né Vai que você compartilha o vídeo E você vai estar ajudando Uma pessoa que precisa também E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.